Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, vamos começar agora, né? O jogo do E-Football Sports 2024 Agora é hora Argentina e Bélgica, né? Vamos começar agora esse jogo Com muito prazer, entendeu? E eu queria Começar esse jogo já, começando o jogo, vamos lá! Rolar a bola, começa agora, vamos ver agora Vamos ver agora a primeira chance de gol Defendeu o goleiro Vamos ver, vai apitar o primeiro cruzamento na área Está para ser uma área de gol Gol, da Argentina Vai lá, vamos ver agora Vai apitar um golzinho pequeno, é difícil mesmo De novo, defendeu o goleiro Defendeu o goleiro Vamos continuar aqui, ó E a 24, eu vou assistir lá o fim do Vênus, né? A última rodada Vou falar aqui no canal como é que foi, né? Olha o gol Gol Da Argentina De novo Não vai cair, filha O computador aí De alguém não É a Bélgica, né? Vou agora Non, não, eu vou pedir Não sei se a cidade é o gol do Domingo Volta aqui não Vou melhor que você vai ter certo Domingo Domingo, você não pode perder Nós vamos ter um Um jogo aqui, né O pé de 2021, né Mas agora nós fizemos O gol do Martínez Jogou, gol da Bélgica Muito bem Começa, onde eu comecei Começa agora, vamos ver A gente não tinha nem tentou, olha Antes do gol, vamos fazer o primeiro Olha o gol, é feio, deu Olha o gol Olha o gol Gol da Argentina Agora vai ficar muito melhor pra mim, sabe o que? Vou brincar pra vocês Eu vou voltar a gravar a sua Normalmente E nós vamos continuar aqui jogando Mas vamos continuar aqui jogando aqui, ó Dá chance Olha o gol Gol da Bélgica E... E... Gol Gol da Argentina E... E... De novo, acho que chegaram ali, chegou Chegou do Valerio Martínez É, olha na hora, pedindo de novo Fica fora Mas tudo volta, pedindo de novo Fica fora Em novembro, torta na cara 5, hein? Esse é um formato diferente, né? Depois eu explico pra vocês como é que vai ser esse formato, hein? Porque vai ser explicado já em novembro pra vocês como é que vai ser esse formato E agora a gente tá chegando pro gol pra fora Vai lá, 4-3 Defender goleiro Ai, olha na hora 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 4x4, outra Não pode deixar virar Não pode deixar virar Não pode deixar virar Esse é o jogo de vez Mas já do gol, você fez o primeiro aero, olha o gol Caralho Não pode deixar virar Não pode deixar virar Não pode deixar virar Não pode deixar virar É a hora Não pode deixar virar O lugar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Seis a quatro Quarenta e quatro segundos Pra acabar Quarenta e quatro segundos Quarenta A chance deu um gol pra fora Minutos finais Seis a quatro A Bélgica tenta pegar a bola Pode ter a gente fazer o gol Tentou de novo Que o instante é eu A Bélgica pressiona O próximo goleiro Opa Gol Boletina Nossa É muito bom goleiro Tentou de novo Termina Sete a quatro Acabou Tentou de novo